Oi, o meu nome é Ash Ketchum, e eu adoro capturar Pokémon, mas tem uma coisa que eu gosto mais. Eu gosto de mulher. A Misty, a May, a Serena, a enfermeira Joy, a policial Jenny, claro, todas elas. Por que você acha que eu não quero crescer? Porque elas me tratam muito bem. Eu amo essas mulheres.